. 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 Mentira, né? Vamos, Chahua! Agora não faz, ué! Pra que fazer silêncio se eles não fazem silêncio com a gente? Não, vamos ser educados do caralho! Eles não sabem essa merda! A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, gente, argumento, entendeu? Pode ser. A gente mora demais, mas a gente mora aqui. Vai, vai, vai! Trai do Daniel Blanquito! Trai do Daniel Blanquito! Arriba o Aquino Blanquito! O que é isso? É isso que eu tô gravando. Boca, 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 boca!